Lula no Flow! Vamos analisar a participação do Lula, que aliás bateu o recorde de audiência no Flow, muitos com certeza que gostam, mas muitos também que não gostam e que quiseram acompanhar essa entrevista. Primeiro foi um acerto estratégico do Lula ir no segundo turno em vez do primeiro, quando justamente boa parte da eleição tá acirrada, tá sendo disputada voto a voto, acho que a diferença vai ser assim pouquíssima, não sei quem vence as eleições, não é nem que ah, eu não quero me posicionar, não, é que eu realmente não tenho um palpite, certeiro assim de puta, eu acho que pelos rumos que as coisas estão indo, pelo ronco da cuica, tal pessoa vai vencer as eleições, como vocês sabem o meu voto é nulo, né, então não tem nem como minha visão tá parcial em relação a um ganhar o outro ganhar, mas eu realmente não vejo essa eleição sendo facilmente vencida por nenhum dos lados, pelo contrário, eu acho que vai ser uma diferença de 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio de votos, uma diferença muito pequena entre o vencedor e o perdedor, que aliás vai fazer com que quem quer que perca a eleição, não aceite o resultado e esteja nas ruas no dia seguinte, grave isso que eu tô falando, porque isso vai acontecer, mas vamos então partir pra análise da entrevista do bate-papo ali do Lula no Flow, mas não sem antes, claro, você se inscrever no canal, se inscreve no canal, vamos bater a meta de 1 milhão de inscritos até o final do ano, nós vamos deixar uma meta aberta. Quase batendo essa meta, a gente precisa da ajuda de vocês, e lembra, manda no comentário aí uma ideia de desafio, uma ideia de comemoração, quando a gente atingir 1 milhão de inscritos, o que a gente vai fazer? Coloca aí uma ideia pra gente ver uma boa ideia e ir fazendo 1 milhão, que eu ainda tô sem essa meta, clica aí no like também, no sininho, né, se inscreva no canal, últimos ingressos também pro Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, você compra clicando no link aqui na descrição. Muito bem, vamos lá, primeiro o Lula começa dizendo que se você não vai votar, né, você não tem nenhum direito você vota nulo, você não tem nenhum direito de reclamar. Sabe por que se você não vota, você não tem o direito de reclamar de nada? Primeiro, quem vota nulo paga imposto como qualquer outra pessoa, quem vota nulo tá exercendo seu direito à cidadania como qualquer outra pessoa, e tem o direito de reclamar sim, inclusive uma das maneiras de reclamar é votando nulo, é mostrando que você não se sente representado por nenhum dos dois nomes que estão colocados no segundo turno, seja nessa eleição, seja em outra eleição. Significa você demonstrar que o cenário tá tão ruim, mas tão ruim, que você sequer consegue escolher um menos pior na eleição pra fazer voto, ou mesmo que seja um voto de protesto, ou mesmo que seja um voto de veto a outro candidato. Mas mais do que isso, ele ainda diz que não, se você votar no candidato, você ainda pode cobrar esse candidato, né, sobre o seu programa de governo, e se ele descumprir o seu programa de governo, você pode xingar esse candidato. Você não tem o direito de xingar o deputado, de xingar o governador, de xingar o prefeito e o presidente da república? É engraçado, né, Lula? Justamente você, que é o sujeito que não apresenta o seu programa de governo, que esconde o seu programa de governo, e que sempre repete a mesma balela quando perguntam, pô, quem vai ser seu ministro da economia, né, quem é que vai ser o seu ministro da educação, quem é que vai ser o seu ministro da saúde, qual é que vai ser o seu programa de governo? Você fala, não, nós vamos fazer como nós fizemos em 2002, em 2003, vamos fazer como fizemos nos meus primeiros mandatos. Não, mas e aí? Mas e o programa? E o projeto? E como vai ser feito? Como vai ser financiado? Isso você não responde. E você sabe que não responde, que você não quer fazer promessa nenhuma pra depois não ser responsabilizado e não ser colocado como estelionatário eleitoral, porque de qualquer jeito você é um estelionatário eleitoral, Lula, porque você tá prometendo e promete na maior cara de pau, né, a cerveja e a picanha no final de semana, sabendo que o povo brasileiro em qualquer cenário não vai conseguir, né, nos próximos anos, ter em todo final de semana a possibilidade de comprar um churrasco, de comer uma picanha, de tomar uma cerveja, porque a nossa situação é péssima. Independentemente de quem assuma a presidência da República, ajustes duros vão precisar ser feitos e se não tomarem esses ajustes, a crise vai ser ainda pior, né, porque uma coisa é você tomar o remédio amargo, outra coisa é você deixar a doença tomar conta do corpo inteiro e você ir ladeira abaixo, né, e bater com a testa no asfalto e deixar ralar até o final porque você tá com medinho de passar um metiolate que vai arder. É exatamente isso que vai acontecer durante o governo Lula, ele não vai querer tomar o remédio amargo, ele vai querer curar ressaca com mais bebida, vai matar o sujeito de cirrose e quem vai pagar essa conta é o mais pobre, que não vai comprar carne, que não vai comprar cerveja, na verdade não vai conseguir comprar nada porque a inflação vai estar disparada. Ah, mas aí ele vai aumentar o auxílio de 600 pra mil, pra 2 mil, pra 3 mil, muito bem, daqui a pouco a gente tá comprando pão na padaria com um carrinho de maço de nota, assim como levando um container de nota de mil reais pra comprar meia dúzia de filãozinho na padaria, né. Mas vamos lá, vamos continuar, né. Se eu fizer autocrítica todo dia eu não preciso de oposição, a oposição é que tem que me criticar, por que que eu mesmo tenho que me criticar? É, acho engraçado ele dizer que, é, bom, se o PT fizer autocrítica todo dia eu não preciso de oposição, ou seja, ele mesmo reconhece que se o PT assumir os próprios erros, nem de oposição o PT vai precisar, porque ele nem vai mais mais resistir, que o PT se destrói só assumindo os próprios erros. O MBL já fez e faz autocrítica sempre que erra, pede desculpas, sempre que erra, volta atrás, sempre que erra, esclarece o seu erro, sempre que tem qualquer acusação, sempre que tem qualquer investigação, nós abrimos tudo, como nós já abrimos em diversas vezes tudo que nós temos, que nós já recebemos, que nós já gastamos, que nós já recebemos de doação, já abrimos tudo pra justiça, temos um selo de honestidade, já investigaram tudo e nós sim, Lula, nós sim tivemos investigações arquivadas, nós sim tivemos denúncias rejeitadas, diferente de você que se livrou com manobras processuais. A gente não entrou com 5, 6, 7, 8 habeas corpus no Supremo pra se livrar de investigação, não, a gente deixou a investigação correr até o final, a gente deixou o processo correr até o final, pra no final, tanto eu como o MBL, em todos os processos que moveram contra a gente, tentando nos incriminar, tentando nos acusar, colocando jornal nacional pra bater na gente, dizendo que tinha lavagem de dinheiro de 400 milhões e não sei o que, não sei que lá, no final das contas, não tinha absolutamente nada. Então você sabe que se o PT fizer autocrítica, o PT se destrói, por isso precisa ter oposição ao petismo, e por isso que a oposição precisa ter um tom, não de divergência ideológica com o PT, porque com o petismo, não é que eu discorde de algumas ideias do petismo, não, eu denuncio o petismo por ser um projeto criminoso e totalitário de poder. Existem esquerdistas honestos, existem esquerdistas que acreditam nas próprias ideias, existem esquerdistas que não roubam dinheiro público, e desses, e com esses, eu tenho divergências saudáveis de visões de mundo, mas eu sei que nós queremos chegar no mesmo lugar. Eu sei que a gente quer, no final das contas, no final da estrada, se encontrar num país melhor, diferente, diferente de petistas como o Lula, que eu vejo querendo destruir o país, saquear o país, né, e jogar uma bigorna na cabeça de todos nós com o seu projeto corrupto e autoritário de poder. E aí começam as mentiras também, né, do Lula. Primeiro, né, é os números que ele tira ali, né, daquele famoso lugar, né, do com o bolso, né. Nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria absoluta, acabamos com a fome nesse país que votou agora. Mentira! Segundo o IPEA, em 2002, havia 14,9 milhões de pessoas na extrema pobreza, ou seja, como é que ele tirou 36 milhões de pessoas na miséria se você tinha só 15 milhões de pessoas na miséria? É assim, sujeito mente tanto que ele mais do que dobra o número de pessoas que ele tirou da miséria, sendo que nem aquele número inicial tinha na miséria em primeiro lugar. É um negócio assustador, né, mais do que isso. Ah, sabe quantos milhões de empregos nós criamos no nosso governo? Sabe quantos milhões de empregos nós criamos no nosso governo? 22 milhões de empregos com carteira assinada. Mentira! Foram 15 milhões de empregos, 15 milhões e 400 mil empregos, ou seja, o número verdadeiro de empregos criados foi menos 7 milhões daqueles que o Lula, ele só errou por 7 milhões. Pô, 7 milhões a mais, 7 milhões a menos, estão ainda dentro da margem de erro ali do Ibope e do IPEC, né, ainda tá tudo certo. Depois ele repete, né, a mesma balela, a mesma ladainha de que foi a Operação Lava Jato. Você sabe o prejuízo que a Lava Jato deu ao mundo do trabalho? 4 milhões e 400 mil pessoas perderam o trabalho. Falso que ele foi absolvido e sempre que ele mentir dizendo que foi absolvido, eu vou estar aqui pra desmentir, assim como em todo o debate eu fiz durante o primeiro turno, o segundo turno, eu vou continuar fazendo. Ele eleito ou ele não eleito, vou continuar desmentindo o Lula porque esta é uma mentira que não pode pegar na cabeça de ninguém. A gente sabe como o Lula consegue, ele tem a flautinha ali, ele tem a palavra suave como uma seda, ele tem aquela palavra que vai assim que entra, quando você vê meu amigo já entrou na sua casa, apertou sua bunda, pegou o que tem na sua geladeira, levou sua cama embora. Então o Lula sabe convencer as pessoas que ele tem esse poder da oratória, que ele tem esse poder do convencimento, da malandragem, então vamos desmentir toda vez que o Lula disser que foi absolvido, não, mentira, o processo dele sofreu uma manobra que fez com que voltasse pra primeira instância, mas ele continua sendo processado por todos os crimes que cometeu. E não foi a Lava Jato que desempregou ninguém, a Lava Jato não desempregou ninguém, pelo contrário, a Lava Jato recuperou dinheiro roubado pros cofres públicos. Quem destruiu o emprego foi o PT orquestrando o maior escândalo de corrupção da história do país, fazendo um cartel de empreiteiras que não estavam preocupadas se a obra era boa, não estavam preocupadas se a obra era barata, não estavam preocupadas em desenvolver boa engenharia, estavam preocupadas em saber quem ia receber mais ou menos propina, que estavam preocupadas em fazer um modelo de negócio, qual que é o negócio da Odebrecht, qual que é o negócio da OAS? É roubo de dinheiro público, não era engenharia, não era construção. Às vezes o Lula fala, ah, porque olha lá, a Siemens, a Siemens foi investigada, mas não quebraram a Siemens, é porque o negócio da Siemens não é um negócio de corrupção. Existia um caso de corrupção isolado na Siemens, mas a Siemens não tinha departamento de propina, a Siemens não fazia parte de um cartel com outras duas ou três empresas e a Siemens só existia por causa de recebimento de propina nesse cartel. Não! A Siemens possui operações muito maiores e escândalos de corrupção foram descobertos em pontos específicos da empresa, mas a empresa não era baseada no escândalo de corrupção. A diferença fundamental de escândalos em outras grandes empresas ao redor do mundo do que aconteceu no Brasil é que no Brasil a empresa era feita só para roubar. Sem o roubo não sobrou empresa e por isso que não sobrou emprego, porque essas empresas faziam esses empregos fictícios com base na propina, com base no roubo, com base no cartel. Então é isso que aconteceu. Mais do que isso, ele diz, não, eu não vou censurar a imprensa, eu não vou fazer uma regulação igual a de Cuba. Quem quer uma regulação como Cuba? Primeiro ele já admite que a regulação de imprensa de Cuba é censura, o que já é um grande avanço em termos de Lula falar um mínimo de verdade que é que a regulamentação de imprensa de Cuba é censura. Ele não. Ele diz que o que nós queremos é uma coisa plural, que todo mundo já tem direito a participar. O que significa? Sempre que o PT fala plural, participação, vamos lembrar, os conselhos participativos criados pelo PT, quem sempre participava? Os sindicalistas, as ONGs, amigas, todo mundo que estava ali na mesma patotinha do PT, no clubinho do PT. Quem estava lá na mesma piscina, quem estava lá no mesmo churrasquinho do PT, estava nesses conselhos tomando conta do nosso dinheiro, tomando conta do nosso poder, das nossas decisões. A mesma coisa querem fazer com a imprensa. Não, vamos criar aqui uns canais populares, uns canais comunitários, quando no final das contas não tem nada de popular nem nada de comunitário. Quem vai participar é a companheirada, como foi com o caso da criação da TV Lula, a EBC, que foi mantida pelo Bolsonaro e que como o Bolsonaro não extinguiu, se o Lula vencer a eleição vai estar de novo nas mãos dele. Então, meus amigos, infelizmente o Lula continua enganando muita gente com seu discurso e é por isso que eu peço que você espalhe ao máximo esse vídeo pra gente desmentir, pra gente dar o máximo de alcance possível pra aquilo que está sendo dito, pra que as pessoas saibam nesse momento de eleição cada mentira que foi dita pelo PT e tomara que o PT não se utilize da justiça pra me censurar, como eu tenho utilizado pra censurar outros de direita que dizem que o Lula é bandido, que o Lula é corrupto, que o Lula é mentiroso, porque aqui são todos fatos e esses fatos precisam ser espalhados durante a seleção.